E aí E aí Passa motinha aqui eu tive que tá 70 mil velho Quanto? 70 mil Aí os cara falaram assim ah Teve um cara que falou que pagava 800 mil você quer comprar? 800 mil velho? Você é louco Tá é maluco daido Porque tem cara que não tem nada para gastar menos o cara compra tudo Eita por causa desse farol vermelho aqui mano Aqui é diamante colorido tá ligado? Tá difícil de achar Que farol aí tá mal 12 hein Essas duas motos aí se você juntar essas duas motos aí não ganha diminuir no rato Não aguenta não Pra botar os dois motos em uma reforma Quer bater um rachinha? Quer bater um rachinha dali? Até o final da reta? Peraí 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 E aí Eu acho que você não vai aguentar não Mas vamos lá Não aguentar não Mecânico E aí mecânico Carro vermelho aqui é quebrado Carro vermelho tá quebrado Tá não pô Tá suave o carro aqui Não vai tão irmão Ó Vamos fazer o seguinte Tá vendo aqui esse sinal aqui de tá ficando amarelo e depois fica vermelho? Sim Olha ele ia ficar verde Quando ficar verde vai Quando ficar verde vai Tranquilo Tá da frente aí mecânico Tá da frente Vou ganhar esse dois Vai Três Pô Já foi já tizão Já foi já O cara ia saber mecânico Ixi Ô aí não Ai Ô aí não vale não véi Ai Ai Porra O cara me derrubou Isso aí não vale não véi Porra Ô irmão Você caiu aí véi Ô irmão Ô você me derrubou véi Ô irmão Ô irmão Ô irmão Ô irmão Você encostou na roda traseira ali véi Tô de verde Aham Tô de verde Aqui tem radar Aqui tem radar Tô de verde aqui Tem radar na celeira aqui não Não dá nada não Dá nada não É quinze pau Vai pagar Quinze pau Tem que ontem que tava milzão de multa Mil? Cê tá doido Aham Cê tá um fim de prazer Aí porra Deixar o cara montando sua moto em Cê tá da�� Que速tera Cê tá da mulher Meu damm Quer comprar um carro aí não Rubi Depende Tô querendo comprar um caminhão Cê tá aí Tô vendendo um carro bom Dê bonito pra cacete Auto bonito pra caramba Cadê Mota Mostra lá Mostra lá Quero ver esse carro Cheguei Quero ver Ou se peutő Essa tudo é nossa My Eu vou ter que chamar a polícia Olha a polícia ali, olha a polícia ali, olha a polícia ali, olha, toca a polícia Leva ele na polícia, aí né, a pior é você pula, velho Vai querer comprar o carro aí, deixa eu ver lá Aí, aí, fala aí pro cara aí, o que vocês estão querendo fazer aí Deixa eu ver a moto lá, vamos ver o carro lá Caramba, a polícia chegou na hora ali, mano, que porra doido, velho Deixa eu ver aqui qual o carro do cara aqui Eu tô querendo comprar um caminhão, guys, que hoje, o dia que eu tô gravando isso aqui, vai ficar liberado a parada pra fazer com o caminhão, velho Você tem uma testa aí, mano, pra fazer uns corre depois? Não, não, irmão, tô livre, não faço essas paradas Vou pegar o carro aqui pro server Qual o teu nome aí, pra nem perguntar? Jeremias 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 Olha aí, mano, o carrinho do cara, tio, tá quase igual um caminhão isso aí, velho Ixi, 65, aí 5, pô Ah, é esse aí que você tá querendo vender por 10 mil, mano? Acho que ele tá valendo, tá não? Valendo 10 mil? É, pode que vale 10 mil, hein, velho Acho que 10 mil tá valendo, velho Acho que 10 mil tá mais comficiente, hein Acho que 10 mil tá valendo, mano, esse carro aí seu mesmo, hein, velho Ah, lógico, tá tunado, tudinho Então, 12 mil então Então vale 11, vale 11, então Depois acho que vale uns 11 mil, né, no máximo Quanto é que você querendo esse carro aí? Tô pedindo pro senhor, que eu acho que eu conheço o senhor aí, o Jeremias, né, o senhor Eu sei, nunca te vi, velho Eu já vi o senhor lá na motoclube, você conhece? Já fui lá no motoclube lá Você deve ter até engordado a mais aí, mano, que eu não tô filmado, mano Eu já fiz uns trabalhos lá pro senhor lá, tá ligado? Pra mim, nossa O senhor com 120 Quanto? Você tá com o Reslore 120 Tá tudo, mano, 120 não dá não, tio Eu tô querendo como um caminhão, mano Isso aí não dá não, não dá não 120 caralho é da foda, hein, velho Muito caralho, 120, né 120, então 120 é o melhor parceiro Eu te dou essa moto aqui mais 2.500, mano Tá brincando, caminhando, né, Jeremias Eu paguei isso, pô Eu paguei foi 115 mil nessa moto, velho Que isso, essa moto é o quê? Por causa desse diamante vermelho aí na frente, velho Vambora, vambora, hein Pô, os caras ali não tem um caminhão, mano Eu tô querendo como um caminhão, velho E aí, maninho, você quer me dar uma cauda aí pela cidade, pô? Que que é, mano? Cauda pela cidade aí, pô? Sei lá Não, mano, tô querendo achar um caminhão aí, velho Falei, ô, moço caralho Eu tô querendo achar alguém que tem caminhão, mano Mano, achamos um taxi aí, tio Não tem como não, velho Essa moto aqui só cabe um, velho É que eu fico deitado de vez em quando Vambora Então, mano, tô te falando Você sabe onde eu posso achar um caminhãozinho não pra comprar, velho? É se a gente tem loja de caminhão, pô Mas a loja é cara pra caralho, né, mano? Você nem se tem caminhão lá, né? Acho que é 100k o mais baratinho, pô Só tem quanto? Quanto que é? É 100k 100k, mano? Tá quase no orçamento, velho Tipo assim, é... Quanto... A parada é... Quatro horas, não é, mano? Que os caras vão liberar aí? É, acho que das quatro às meia-noite Os caras vão liberar pra fazer uns corre Pode crer, mano Pode crer Vai dar uma passadinha naquele posto ali Se tu precisar, mano Dependendo de quanto for aí Eu completo aí o caminho Não, não Tá com essa XJ6 aí Como é que é, velho? Olha a polícia Tá com essa XJ6 aí? Eu vou ali na frente, calma Vou ficar parado aqui na frente Daqui a pouco eu sou atropelado, mano Deixa eu ver se tem alguém ali na frente Se tem um caminhãozinho, velho Mais barato, tá ligado? Se eu for comprar na loja, é 100k, mano Eu tô com a grana aqui já, velho Tô com a graninha já, mano Tô com 7 mil aqui na mão Já dá pra... Já dá pra pegar, velho Aqui sempre ficava uns caras, mas ninguém mais fica aqui, velho Ninguém mais fica aqui, já era Rapaz, o único telefone que eu tinha aqui Já me passaram rodo em mim ali agorinha, velho Ixi, quer comprar um não, velho? Depende, mano Baratinho, baratinho Quanto é que cê tá querendo? Quinhentão, quinhentão 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 Dá uma olhadinha, tá, velho Dá uma voltinha aqui, já volto Quinhentão Beleza, tá ligando Vou dar CV, tá vindo aqui Ô mecânico, mecânico Vambora, 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 vambora Vambora Ixi, deu ruim aqui na frente, velho Cara, sabe onde que eu vou? Hum, acho que eu tô... Ah, e depois tem que ir lá no motoclub, velho Os caras do motoclub tão querendo me dar uma roupa lá, mano O pessoal do motoclub tá querendo que eu entre por coisa deles, velho Então é bem provável que eu vou entrar, mano Que aí Dá pra gente fazer a parada do caminhão de boa, velho Só que eu quero vir aqui na Grove Vou ver se alguém tá vendendo já, mano A desertona E eu tô querendo pegar o caminhão também Acho que já tem gente ali, mano Tô vendo uns caras ali, pá Tô vendo uns caras ali Vou chamar aqui, deixa eu ver se tem alguém Vou buzinar aqui Vai aparecer alguém? Eu acho que não vai aparecer não, né Tem ninguém, mano Ninguém, 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 tio Mais um dia sem, mano Então vamos fazer o seguinte Vamos até pegar esse caminhão, velho Eu quero pegar esse caminhão, tá ligado? Próximo vídeo a gente já Já tentar ir lá fazer aquele troço lá, velho Que já vai liberar agorinha pra mim aqui Enquanto eu tô gravando Podia até passar na academia, né, velho Cadê a academia, né? Era aqui? Ah, é aqui ainda Vamos só ficar um pouquinho maromba ali, velho Ih, a academia tá desativada, mano Ih, a academia não funciona mais Pô, só que eu queria dar umas porradas na academia, velho Bom, anuncio no LX de novo ali, ó Compro caminhão pequeno Se não aparecer ninguém Eu vou ter que ir lá na loja e comprar Eu mesmo, velho A cidade tá cheia de policial agora, mano Tem um gol quadrado, amigo Porra Que que tem uma coisa a ver com outra, mano? Tô querendo o caminhão ficar falando que tem um gol quadrado Ô, parceiro, parceiro Fala aí, irmão Você tá vendendo essa motinha aí, né, irmão? Depende do valor que você tem que pagar nela Quanto você tá vendendo nela? Dá uma olhada aí quanto você acha que vale Novinha, molho vermelho Ela é quanto na loja? Na loja? Acho que quando eu fui comprar tava em torno de uns 450 mil, velho Que mentira Quanto? É, 450 mil Eita Dei tudo É, mano Passar um número pra eu dar uma ligada aqui quando eu juntar o dinheiro Irmão, tô sempre por aí, irmão Daqui a pouco eu vou dar uma passada aqui Se você juntar o dinheiro, tá com nós Ah, não Beleza, beleza Valeu aí Valeu Olha as ideias do cara, mano O cara achou que era verdade mesmo, 450 mil na moto, velho Se ele pagasse, acho que eu não vou querer Deixa eu dar uma olhadinha aqui onde que fica a loja de caminhão mesmo Ô, irmão Ô, ô Opa Onde é que fica a loja de caminhão aqui, velho E a loja de caminhão não fez informar não, velho Ih, rapaz Sumiu a loja de caminhão, mano Fica longe Fica longe? Longe é onde? Lá pra cima? É, eu tô tentando achar alguém pra comprar, mas ninguém vende, velho É, agora o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que guardar isso aqui e vou ter que entrar na facada do táxi, velho Que eu não sei onde é que fica a loja de caminhão Ninguém tá querendo vender caminhão, provavelmente ninguém tem ainda Ou se tem, vamos fazer aquela parada lá com o caminhão, né Então eu vou ter que ir lá, velho Ô, cara, eu vou guardar aqui e vou pegar um táxi pra ir pra lá, velho Vai ser o jeito, eu não faço ideia onde é que é, mano Vou controlar nesse afinamento lá aqui Deixa eu guardar aqui a motinha De boa Pronto Vambora lá, né Vambora, vambora Pegar o caminhãozinho, velho Tomara que seja aquele 100k que o cara falou Acho que eu tenho arredondado, velho Eita, nois Eu tenho pra ir lá no mecânico aqui, velho Eitaxi Tá livre? Tá livre aí? Tô, tô, tá livre aí Tô querendo ir lá na... Tô querendo ir lá na loja de caminhão Consegue me levar lá? Sim Ah não, deixa, tem gente Fica muito longe daqui a loja? Não vou, mano É nois, é nois Eu tô pensando em levar umas maçãs, tá ligado? Vai ter que comprar um caminhãozinho ali Aí, ó Paxinha aí vai dar um descontinho pra nós Porque já tá em 100 contas Ele nem saiu da cidade ainda, tá ligado? Acho que quando ele chegar lá Ele vai chegar a uns 48 mil reais Que vai ver, velho Vamos ver, vamos ver quanto é que vai ficar esse taxi aqui, velho Minha mãe do céu Eita! Cuidado esse Vai ficar vivo Não tô entendendo nada o que esse cara tá falando, mano Ele tá morto falando O senhor não sabe me indicar o local? Ah, ele tá tendo a beber água ali Que ele tá com muita sede Tá certo, mano Se você tá com sede, tem que beber água, mano Se você não beber água Ah, eu acho que o caminhão é no mesmo lugar, mano É aqui, ó Só que ele não tá mostrando nenhum mapa Hummm É aqui ainda, de boa Ele é ali não? Ali atrás? Cara, é quinhentos conto, mano É, eu tô com quinhentos conto na mão Tá de boa, tá de boa É ali na frente, não? Ali na frente, a lojinha? Olha, irmão Você me traz até aqui Deixa ele ali na porta, né, tio? Quanto? Quatrocentos e cinquenta Quatrocentos e cinquenta? Quatrocentos e cinquenta? Demorou, demorou Passa sua conta bancária aí Não entendo nada que esse cara tá falando, não, tio O cara tá falando, vai estar morto, velho Por que o personagem para de correr do lado, mano? Ué, 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 cadê é longe? Oxe, você me trouxe da antiga loja, mano Acho que aqui não tem, não O cara vai ver onde que é a loja Me trouxe da loja errada, velho Aqui era a antiga Opa, opa Boa tarde, irmão Boa tarde Ô, irmão, deixa eu te perguntar Aqui é a loja de caminhão mesmo? Ou você mudou de lugar? Eu acho que é aqui mesmo Não, fui lá, não consegui Se tiver desativado eu devolvo seu dinheiro Fica de bom Tranquilo Deixa eu ver se ali é a garagem Acho que é a garagem, mano Tá ali Aqui é a garagem É ali, ó É ali, ó Mas ali é a garagem, onde que compra? Ali é a garagem Me leva de volta lá no negócio do táxi Onde que você me pegou lá Aí pode ficar com o dinheiro aí Posso? Pode ficar com o dinheiro É, eu vou ver lá se tem algum outro táxi que saiba, tá ligado? Aí vou pegar carona lá Carona não, né? Pagado Mas se você quiser também não, eu te devolvo dinheiro com qualquer coisa Não, tá de boa, tá de boa Vamos voltar, mano Vamos ver quem é que sabe onde que fica Ih, vai ter manutenção no servidor, mano, olha lá Pelo menos gravei um vídeo, tá bom Vamos esperar agora a manutenção voltar E aí a gente pôr pro caminhão então no próximo vídeo, guys Oh, que vacilo, velho Eu também te jurava que era ali, né? É, eu pensei que era ali também, mas o cara falou que era lá pra cima agora, né? Ah, eu não entendi Que prefeito aí, seu Nuno Mudou tudo calor, tá? Ih, o servidor vai reiniciar lá em cima lá O servidor vai reiniciar em 8 minutos Ah, é que isso Então é isso aí, espero que você gostar do vídeo Deixa aquele like, compartilha Aí no próximo a gente já pega o caminhão, já vai pro local lá, tá ligado? Não tem no que fazer, né? Vai reiniciar, né? Então valeu, falou e até o próximo vídeo, velho Fui! Fui!